Que bela noite para aprender Física! Ô, meus queridos, olha só! Tem alguns teoremas que eu quero comentar. Vou chamar de teoremas de energia essa parte da aula, então. Teoremas de energia. O teorema que eu acho, assim, que o vestibular cobra para valer, é difícil a gente não precisar desse teorema em algum momento do vestibular, é o teorema da energia cinética. Na faculdade eles vão te ensinar com o nome de teorema, trabalho e energia. A ideia é a seguinte. Se eu pego lá um objeto que está parado, ou está com uma certa velocidade inicial V0, aí eu faço uma força resultante desse objeto. Daqui a pouco ele já tem uma nova velocidade V. eu sei que se ele tinha uma certa energia, vamos pensar assim, ele tinha uma certa energia cinética inicial, se eu acrescentei energia aplicando o trabalho de uma força resultante, essa energia que ele tinha mais a energia que ele ganhou, vai ser igual à energia final que ele adquiriu. Por isso que a gente diz que o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Esse é o primeiro teoremazinho que é o mais cobrado no vestibular. Eu não deduzi ele para ti não, tá? Eu te mostrei intuitivamente, quer ver? Vamos supor que o corpo tinha 100 joules de energia cinética. Eu fui lá e empurrei acrescentando 300 joules. Quantos joules vai ter no final? Ele tinha 100, eu acrescentei 300. No final vai para 400. Se ele tivesse 100 e eu retiro, faço força no sentido oposto, e eu retiro 80 joules de energia, vai sobrar quanto? Tu vê, né, cara? É a conservação da energia acontecendo. Aquilo que eu tenho de energia mais aquilo que eu acrescentei é igual ao que sobrou no final, ou que eu fiquei no final. Mas passou menos, final menos inicial a gente chama de variação. Então, o teorema da energia cinética, ou popularmente chamado de TEC, o teorema da energia cinética, o trabalho, não é o trabalho de qualquer força não, hein? É o trabalho de quem? Da força resultante. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Eu poderia usar a equação de Torricelli, por exemplo, para te provar isso. Daria para partir da equação da Torricelli e provar matematicamente essa equação. Equaçãozinho. Outro teorema, que a gente chama de teorema das forças conservativas. Teorema das forças conservativas. Esse teorema era o teorema que me fazia mal. Eu não gostava desse teorema, eu demorei em entender ele. Esse teorema, de novo, eu não vou te provar ele, eu vou comentar ele. Ele diz que o trabalho das forças conservativas não é a variação das energias potenciais, é menos a variação das energias potenciais. Aliás, quem são as energias potenciais? É a potencial gravitacional e a potencial elástica. Aquele menos ali, eu sempre duvidei daquele menos, eu não entendia por que aquele menos aparecia no teorema. Eu posso te demonstrar já através do exemplo o porquê desse menos. E o último teorema que nós temos que começar a nos familiarizar para eventuais questões teóricas, é o teorema das forças dissipativas. que diz que o trabalho das forças não conservativas, ou seja, das forças dissipativas, é a variação da energia mecânica. Esses são os três teoremas que eu vou te confessar que nem o nosso material do intelectus traz. Nosso material não traz dessa maneira os teoremas. Por isso mesmo que eu fiquei mais preocupado e resolvo citar esses teoremas. Então, três teoremas que podem ser cobrados a respeito de energia. O teorema da força, da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Quando o trabalho é o da força resultante, é só a variação da energia cinética que me interessa. Quando é o trabalho das forças conservativas, aí eu tenho que lembrar que as forças conservativas são a elástica e a potencial rotacional. Aí aparece o menos ali que pode ficar chato de aplicar no teorema. Então, vamos exemplificar. E o último teorema que diz que o trabalho das forças não conservativas, vou escrever aqui, forças não conservativas, como assim, professor, forças não conservativas? Atrito, né, por exemplo, né? É igual à variação da energia mecânica. Aí são as três energias variando, final menos inicial. Tu vê que coincidência? Sem querer, eu usei esse teorema aqui, ó. Para fazer aquele exemplo 2, eu acabei usando o teorema. Só que eu usei o teorema com a tua intuição. Eu não fiz matematicamente, bonitinho. Mas quer ver como é honesto? Vou resolver essa questão que nós acabamos de resolver com o teorema. Deixa eu ver, peraí. Se eu fosse aplicar o teorema nesse exemplo 2, esse último teorema, o trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. O que significa isso? Energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Isso que é a variação, né? Final menos inicial. Qual era a energia mecânica final? Ou quais eram? A energia mecânica final. Era só a cinética, obrigado. Era a energia cinética final. No início, qual era o tipo de energia mecânica no início? Só a energia potencial gravitacional no início. Quer dizer que se eu quiser calcular o trabalho das forças não conservativas pelo teorema apresentado, é só fazer MV1 quadrado sobre 2, V final, menos NGH, H inicial. O trabalho das forças não conservativas, massa do guri, 50, velocidade, 10 ao quadrado sobre 2, massa 50, gravidade 10, altura, 30. O trabalho das forças não conservativas, 25 vezes 100, menos 15 mil. O trabalho das forças não conservativas, deu menos 12 mil e 500. Qual foi a diferença do nosso resultado para o novo resultado? O sinal. Por que que não deu menos? Por que que antes as perdas não tinham dado menos? Parabéns. Por que que antes não tinha dado menos? Porque eu já tinha colocado menos ali na frente, né? Eu já sabia que era uma perda, né? Aí eu escrevi menos as perdas. Está ali o menos, ó. Eu coloquei intuitivamente o sinal. Por isso que deu positivo, né? Mas é uma perda. É uma retirada de energia. O guri perdeu ao descer do tobogã 12 mil e 500 joules por atrito da bunda dele contra o tobogã. Quando eu fiz pelo teorema, aquele menos, o colega deu banho. O colega falou com muita clareza. Aquele menos significa que o trabalho é resistente, que a força de atrito é contrária ao deslizamento do guri. Por isso estava retirando energia. Tu vê, né, cara? E isso era altamente intuitivo. A energia que eu tinha, menos o que eu perdi, é igual a energia que sobrou. Quando a gente botou um teorema, parecia que ficou mais difícil, né? Mas, na verdade, esse teorema é o nosso bom senso, pô. Qual foi a força, qual foi o trabalho das forças simpativas? É o que eu tinha de energia no fim, menos o que eu tinha no início. Se no final eu tenho menos que no início, dá um resultado negativo, mostrando que houve perda. E tem que ser mesmo, porque a força é dissipativa, senão seria a força que acrescenta e não a força que dissipa. O dia que tu aplicar esse teorema e não der um resultado negativo, alguma coisa está errada. Quem que dá um resultado negativo é esperado que o resultado é negativo. Então, tu vê, isso aqui é a cabeça, eu estou explicando já. te mostrei que às vezes os ordem de santo não matam a questão igual. Vamos criar um exemplo para esse cara aqui, então, que eu queria te mostrar aquele menos satânico ali. Pô, peraí, um exemplo 3, então, para a aula de hoje, seria assim, ó. Exemplo 3. Vou pegar um objetozinho que tem uma massa aqui, sei lá, de 40 quilos. Esse objeto primeiro estava em uma altura de 20 metros. Aí eu deixei ele cair e agora ele está em uma altura de 8 metros. A gravidade, obviamente, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quando ele se deslocou da posição inicial para a posição final, esse corpo ganhou ou perdeu energia? Eu entendo o que tu diga que ele ganhou. Porque na tua cabeça eu soltei ele, né? Aí ele ganhou que tipo de energia? Cinética. Mas perdeu o quê? Se o sistema é conservativo, a energia dele até se manteve constante, né? Então, todos acertaram. Quem falou que ganhou e pensou na cinética, acertou. Quem falou que perdeu e pensou na potencial adicional, acertou também. E quem estava consciente que uma se transformou na outra, não precisa parar e estar na aula. Está sabendo tudo. vou melhorar. O objeto se encontrava parado na posição I. Depois ele foi deslocado e se encontrava parado na posição F. Agora eu pergunto de novo. aonde que o objeto tinha mais energia? Na posição I ou na posição F? Na posição I ele tinha mais energia porque estava em uma altura maior. Ao deslocar o objeto da posição I para a posição F ele ganhou ou perdeu energia? Perdeu, né? Perdeu a energia potencial adicional que se transformou em outro tipo de energia. Não me interessa qual. Eu posso ter usado algum mecanismo e freando, né? O objeto à medida que ele descia. eu poderia te perguntar quanto de energia esse cara perdeu. Eu tenho certeza que todos saberiam. Pega a energia inicial MGH. Pega a energia final MGH. E vê a diferença. Aí eu sei quanto que ele perdeu. Mas se eu quiser fazer esse cálculo de maneira chique aí eu pediria assim usando o teorema das forças conservativas determine o trabalho das forças conservativas. para ficar chique, entendeu? Então, tu vê eu poderia fazer a questão intuitivamente mas só para a gente começar a ficar cada vez mais técnico vamos ao teorema. Depois a gente faz um bom senso. Para calcular o trabalho das forças conservativas é só fazer menos a variação da energia potencial. O trabalho das forças conservativas é menos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. De que tipo é a energia potencial nesse caso? Tanto no fim do início quanto no fim é gravitacional. MGH final menos MGH inicial. Trabalho das forças conservativas. Massa do cara 40 kg. Gravidade 10. Altura final 8. Menos massa do cara 40 kg. Gravidade 10. Altura inicial 20. O trabalho das forças conservativas é menos 3.200. 8.000. Quanto é 3.200 menos 8.000? Menos 4.200. Obrigado, amigo. Menos com menos? Espera aí. Eu te pedi para calcular o trabalho das forças conservativas. Quem é a força conservativa que realizou um trabalho positivo no objeto? Como é o nome dessa força que empurrou o objeto para baixo? A gravidade, né? A gravidade empurrava para baixo enquanto o objeto ia para baixo, né? Concorda comigo? Só que em vez desse trabalho se manifestar em energia cinética como eu fui parando o objeto e deixei ele parado na nova superfície eu posso dizer que o objeto perdeu 4.800 de energia não foi? Deixa eu ver energia potencial gravitacional inicial está aqui MGH que deu quanto? 8.000 no início o corpo tinha 8.000 energia potencial gravitacional final 3.200 se o cara tinha 8.000 e agora tem 3.200 na conta dele ele perdeu 4.800 foi uma perda de energia potencial gravitacional gravitacional mas quem realizou esse trabalho foi a força peso e como a força peso atuava para baixo enquanto o cara ia para baixo o trabalho da força peso foi positivo foi uma perda de energia potencial gravitacional mas foi um trabalho positivo por isso que tinha que ter aquele menos ali, né? para corrigir essa ideia foi uma perda de energia potencial gravitacional mas o trabalho da força peso foi positivo porque o objeto foi para baixo e o deslocamento foi para baixo trabalha o motor então tu vê, né? aquele menos se justifica não que usando a intuição nós não pudéssemos perceber o mesmo módulo mas nós poderíamos nos confundir no sinal claro que olhando pela ideia do trabalho dá para perceber que quando o objeto desce a força peso colabora realiza um trabalho positivo fiz um exemplo então do teorema das forças dissipativas que na verdade a gente tinha usado o bom senso antes que era nada certo te mostrei que o teorema das forças conservativas pode confundir se a gente não pensar com carinho sobre o sinal e para finalizar então dá para a gente fazer um exemplo do teorema da energia cinética o exemplo clássico que seria o exemplo 4 é o seguinte ó exemplo 4 fusquinha 800 quilos estava a 36 quilômetros por hora até pisou no fundo meu Deus fusquinha 58 e depois de alguns minutos já estava impressionante 108 quilos por hora meu Deus na horizontal pergunta-se qual foi o trabalho desprezando o atrito qual foi o trabalho da força resultante que atuou no fusqueta primeiro não se esquecer que tem que dividir por 3 ponto 6 para passar os 36 pontos por hora para 10 metros por segundo divide por 3 ponto 6 dá uma velocidade de 30 metros por segundo trabalho da força resultante é a variação da energia cinética o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial o trabalho da força resultante mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2 a massa do fusquinha é 800 a velocidade final é 30 a massa do fusquinha é 800 a velocidade inicial é 10 então é uma situação bem clássica para a gente calcular o trabalho da força resultante 30 vezes 3900 900 vezes 400 4 vezes 9 36 mais 4 zeros 400 vezes 100 se no final ele tinha 360 mil joules de energia e no início ele tinha 40 mil joules então o trabalho da força resultante foi de 320 mil joules ou 320 quilo joules cara tu não sabe da verdade esse fusquinha não é fraco não isso tudo ocorreu em 10 segundos se eu te apresentasse a ideia de potência potência é energia com o passar do tempo dá até para calcular a potência desse fusquinha tu acredita qual é a potência vamos ver 320 mil joules em apenas 10 segundos daria uma potência de 32 mil watts tu vê bem mais potente que teu chuveiro elétrico mas para que a gente possa saber quantos cavalos tem o motor do fusca a gente poderia lembrar que um cavalo ou um HP é aproximadamente 746 watts aí a gente poderia pegar esse resultado dividir por 746 só para ter uma noção se esse fusquinha envenenado ou não vamos ver aqui só para não perder tempo deixa eu pegar minha calculadora científica aqui e fazer 32 mil dividido por 746 ó 42 cavalo é realista 42 CV com fusquinha não precisa nem ser envenenado vai embora já é que dá uma questão bem realista aproveitei para te mostrar a ideia de potência e te mostrar que um HP tem 746 watts só para a gente se familiarizando muito obrigado pela paciência não usem drogas preservativos e até semana que vem valeu galerinha